Essa ideia do Prat não é uma ideia boa. O que nós estamos propondo entre os 8 ou 10 pontos que a gente está levando para ele é que a Petrobras tem um ganho certo, um ganho que não seja esse ganho imoral que ela tem hoje, um ganho normal. Dê a ela condições de fazer investimentos, mas que não prejudique a população. Você vê, o diesel custão real, ela vende por R$ 4,30 na refinaria, ela ganha quase 400%. Com isso, o povo brasileiro perde patrimônio, porque paga caro por um produto, perde com a inflação gerada pelo diesel, porque o diesel é um gerador de inflação forte. Ele é responsável pelo transporte de pessoas, de alimentos, de produtos. Então quando o diesel sobe, gera uma cadeia inflacionária imorne e isso prejudica a população. O que tem que fazer é reduzir o ganho da Petrobras na refinaria para um ganho em paridade com o que ganha as grandes empresas de petróleo. E aí ela cria um benefício social na população, que é diminuir a inflação, que é gerar emprego, gerar um benefício para o povo brasileiro com o pré-sal. O pré-sal, como a gente estava falando antes, com a maior oportunidade que o Brasil já teve na sua história de deixar de ser o país do futuro. O pré-sal gerido com o nacionalismo, com o pensamento na sua finalidade estratégica para o povo brasileiro, pode dar uma alavancagem enorme no desenvolvimento nacional. Como nós fizemos no passado, que a Petrobras gerava emprego, gerou empresas nacionais fornecedoras de equipamentos, criou benefícios corretos para a população brasileira.